Hoje venho responder a uma tag criada pelo Hugo, do canal Aprendiz Leitor. E nesta tag é suposto olharmos para a capa, ler uma mini biografia do autor do livro, ler a sinopse, o primeiro parágrafo ou página e dar um verdito final se queremos ler já o livro a seguir ou não. Isto pode ser problemático porque vocês viram há uns dias, ou há umas semanas, não sei quando é que vou publicar isto, portanto vocês viram que eu tenho uma TBR para maio já feita. Ora, se eu ficar muito interessada em algum dos livros pode acontecer que isto vai passar à frente dos outros que eu já tinha programado ler, porque eu sou pessoa para fazer isso. Então, eu escolhi 5 livros e vou começar por um que é batota, porque supostamente são livros que nós não lemos. E eu, quando escolhi este livro, que está dividido em dois volumes, estava convencida que nunca tinha lido este livro, eu já tinha este livro aqui há muito tempo, nas minhas estantes, e depois comecei a filiar o livro e descobri, espera, isto está sublinhado, mas eu nunca emprestei isto a ninguém, como é que isto está sublinhado? E depois cheguei aqui, até vi que tinha aqui algumas páginas marcadas, não é esta? Aqui para mostrar. É. E eu, mas espera, eu lembro-me deste nome, eu li este livro, eu li este livro, mas não lembro de nada, a não ser aquele conto em específico, eu lembro-me vagamente só de uma ideia geral. Agora vamos, vamos primeiro à capa. E sei que tenho um marcador no segundo volume, mas eu vou contar como se não tivesse lido o livro, até porque eu gostava de lê-los novamente, por isso. Ora, o livro é um livro de contos. Isto, se foi lido, foi em 2012, portanto, mas já foi há muito tempo. Coração Duplo, volume 1 e Coração Duplo, volume 2, de Marcel Schwab. Eu gosto muito destas capas que a Cavalo de Ferro tinha. E gostava também do preço que comprei estes livros, que eu sei que comprei estes livros, assim, sei lá, entre 3 e 5 horas, portanto, preços fantásticos. Vamos ver onde é que está, está aqui. Marcel Schwab, 1867 a 1905. Foi, em finais do século XIX, uma das mais importantes figuras da vida cultural parisiense, cuja enorme influência tem sido até hoje pouco estudada. Antes de se tornar escritor, foi jornalista, cronista e um estudioso de argot medieval, das tradições orientais e das literaturas antigas anglo-saxónicas. Dedicou-se à crítica e teoria literária. Traduziu e divulgou em França Stevenson, Meredith, Bafow e da Quincy. Frequentou os círculos simbolistas e surrealistas. Foi amigo de Rémy Cormon, Paul Claudel, Alfred Jarry, André Guidé. Um livro de contos em dois volumes, que reduble, posso estar a dizer completamente mal, que foi publicado em 1891, marca a sua estreia literária, bastante elogiada pela crítica e pelos pares, e onde esboçam um novo tipo de fantástico. Seguiram-se Le Roi au Masque d'Or, Le Croisade d'Enfant, Le Livre de Monelle e Vie Imaginaire. A que o surrealismo de André Barreton e a obra de Jorge Luis Borges muito devem. Aos 30 anos, muito doente, refugia-se na Samoa, como o Stevenson, e morre pouco tempo depois. E agora já sabemos mais alguma coisa do Marcel Schwab. Eu penso que li um conto do Marcel Schwab num... num daqueles... numa daquelas antologias de contos góticos. Tenho quase toda a certeza. Ora bem. Sinopse. Ou aquilo que está aqui escrito na contracapa. Estranha literária do autor de Vidas Imaginárias, Coração Duplo inaugura um novo tipo de literatura fantástica. Da antiga Roma à França do século XIX, a cenários imaginários que recordam as mil e uma noites. Os contos sucedem-se em quadros nos quais as alusões históricas ou surreais se manifestam de forma alegórica e simbólica. Um final de banquete passado entre taças de vinhos, acrobatas, porcos sábios e escravos sírios serve para debater a riqueza e o poder do homem face à sua finitude corpórea. Um rei que, ao escolher um prato de um cardápio de 40 diferentes formas de preparar ovos, provoca a primeira cisão política e religiosa do seu, até então, pacífico reino. Personagens como estas ocupam um lugar único na história da literatura francesa e universal. Eu, por norma, não leio muitas coisas francesas. Por isso, acho que vai ser interessante regressar a este livro e lê-lo com outro olhar. O livro é dedicado ao Robert Louis Stevenson, que eu achei que era interessante. Pronto, e se calhar que eu leio-vos o prefácio. Primeira parágrafo, página. Estão precisando de ler o prefácio. É, portanto, só o que está na primeira página. Para começar, a vida humana é interessante em si mesma. Mas, se o artista não quiser representar uma abstração, é preciso que o coloque no seu meio. O organismo consciente tem razões pessoais profundas, mas a sociedade desenvolveu nele tantas funções heterogéneas que não seríamos capazes de escalpelizar esses milhares de sugadoiros pelas quais ele se alimenta sem o fazer morrer. Há um instinto egoísta de conservação no indivíduo. Há também a necessidade dos outros seres, entre os quais o indivíduo se move. O coração do homem é duplo. Nele o egoísmo compensa a caridade. A pessoa é o contrapeso das massas. A conservação do ser conta com o sacrifício dos outros. Os polos do coração estão no fundo do eu e no fundo da humanidade. Ah, e está aqui uma parte que é esta primeira, que é grego, e que é Terror e Piedade, as duas famosas componentes da tragédia, segundo Aristóteles. E eu acho que o livro acaba por ser muito essa... duplicidade, pode-se dizer assim, talvez. E sim, e se formos pensar na obra mais conhecida do Robert Louis Stevenson, vamos reconhecer esta duplicidade nas suas duas personagens mais conhecidas. Como é que é? Estou-me a esquecer dos nomes. Bem, não interessa. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E eu acho que sim. Obviamente que é um livro para reler brevemente. O próximo livro foi comprado pela capa. Digam lá se esta capa não é espetacular. É mesmo. Chama-se I am the king of the castle e é da Susan Hyde. E eu acho que quando comprei o livro ainda não tinha lido nada da Susan Hyde, mas já tinha na calha o livro que agora não me lembro o nome. Mulher de negro. Do Woman in Black. Penso que sim. Então agora vamos procurar... Vou ter que ler em inglês. Ok. Susan Hyde was born in Scarborough in 1942 and educated at grammar schools there and in Conventry. She read English at King's College, London of which she is now a fellow. As well as I am the king of the castle her novels include Strange Meeting, The Bird of Night, In the Springtime of the Year, Air and Angels, The Service of Clouds, The Various Haunts of Man, The Pure in Heart, The Rise of Darkness, The Beacon, The Vows of Silence and The Small Hand. She has written several volumes of short stories including A Bit of Singing and Dancing, Two Ghosts Novels, The Woman in Black and The Mist in the Mirror and a number of stories for children. Her autobiographical books are The Magic Apple Tree and Family. She is married with two adult daughters and lives in Northfolk. Ficámos a saber mais coisas sobre a Susan Hill. Só ficámos a saber outros livros que ela escreveu. E eu acabei de descobrir que ela também escreveu livros de contos. Ótimo. Mais livros para a minha lista de livros a comprar. Some people are coming here today. Now you will have a companion. But young Edmund Hooper doesn't want anyone else in Warrens, the large and rambling Victorian house he shares with his widowed father. Nevertheless, Charles Kingshaw and his mother are soon in stall and Hooper sets about subtly persecuting the fearful new arrival. In the woods, Charles fights back but he knows that his arrival will always win the affections of the adults and that worse is still to come. Pa, sim. E depois eu acho que isto tem aqui uma frase que é Equal for poignancy and horror only in Lord of the Flies. Eu tenho que ler. Já tenho que ler os dois livros. Ponto final. Porque ainda não li Lord of the Flies. Basicamente, isto são duas crianças e uma delas vai provocar terror psicológico na outra. É perfeito. Eu acho que sim. Acho que vou gostar muito deste livro. Não vou já ler neste mês mas isto é um livrinho que era bom para ler ali para a altura do Halloween em Outubro. Vamos pensar sobre isso. Bem, estava a editar o vídeo e descobri que esqueci de uma coisa que era completamente vital. eu não li a primeira página da minha parte dos livros excepto o primeiro. Por isso mesmo vou agora ler e depois ensino no vídeo. chapter 1 3 meses nervoso. Ele é um muito velho e agora ele é um muito velho e não não é medo e não é e não é mais mais que é o verdadeiro Though his father would not have believed it It will be very moving Joseph Hooper had decided With the three generations together And one upon his dead bed The eldest son of the eldest son of the eldest son For a middle age he was acquiring a dynastic sense But it had not been moving The old man had breathed noisily And dribbled a little and never woken The sick room smelled sour E pronto, e não vou ler mais Parece-me bem Isto é na perspectiva de uma criança Que vive com o pai E com o avô moribundo Sounds good to me Depois, o livro maior E que eu comprei porque devia recomendar em vários sítios E fiquei com curiosidade E depois, quando o livro chegou do Awesome Books Eu estraguei a capa toda do livro Ao limpá-lo Mas pronto, agora fica com um ar artístico Mas eu estraguei a capa O livro é The Woman in White Do Wilkie Collins E é um grande tijolo Este livro dava para parar-me a porta Estão a ver estas manchas aqui Pronto, fui eu que estraguei o livro Mas pronto A capa continua a ser fantástica Eu perdi a vontade de ler o livro na altura Porque fiquei triste por ter estragado a capa do livro O livro foi comprado em segunda mão Aliás, eu acho que Não sei em que book haul é que eu Em que eu comprei o livro Ou whatever Mas já foi quando já estava a fazer vídeos para o booktube Isto supostamente é um bacela victoriano Mas eu não sei se o Wilkie Collins escreveu nessa altura Mas já vamos descobrir Capa fantástica Para um livro que foi comprado em segunda mão Então está em excelentes condições Como já vos mostrei Wilkie Collins E agora vou ter que ler em inglês outra vez Portanto, peço desculpa Wilkie Collins was born in London In 1824 The eldest son of the landscape painter William Collins In 1846 Having spent five years in the tea business He entered to read for the bar in the Lincoln's Inn Where he gained legal knowledge That was to give him much material for his writing From the early fifties He was a friend of Charles Dickens Acting with him Contributing to household worlds And traveling with him on the continent Vou fazer aqui uma paragem Para dizer que o household world Words Could be world Mas é words Household Words Eu penso que seja uma revista ou um jornal Que era editada pelo Charles Dickens E onde muitos livros foram publicados de forma serializada Dickens produced an act In two melodramas Written by Collins The Lighthouse And The Frozen Deep Collins is best remembered For his novels Particularly The Woman in White And The Moonstone Which T.S. Eliot called The first The longest And the best Of modern English detective novels Sounds good His later And at the time Rather sensational novels Include The New Magdalene And The Law And The Lady Collins also braved The moral censor Of the Victorian age By keeping Two women In their households While marrying Neither He died In 1889 Ok Agora sim Sabemos mais alguma coisa Sobre Wilco Collins Eu já sabia que era uma das novelas Mais conhecidas deles Daí também o meu interesse Por começar por ela Eu também gostava de ter o de Monstone Mas como eu não sei se vou gostar deste E os livros deles São sempre bestas de livro Ainda não Ainda não comprei Agora sobre o livro Portanto Isto faz parte de uma coleção Que é Penguin's Victorian Best Sellers Que eu também não sabia Fiquei a descobrir agora E ele diz que Aqui atrás diz que Penguin's Victorian Best Sellers Are some of the most sensational novels Ever written Estou num futuro Mas não fazem por menos Filled with dark secrets Heart-stopping romance And dreadful deeds They were the must-reads of their day Certo E agora sobre o livro In one moment Every drop of blood In my body Was brought To a stop Da-da-da Gentle art teacher Walter Hartwright Has fallen in love With a student Laura But she's marrying The wicked Sir Percival Who wants to destroy Her reputation And steal her fortune In the face Of his powerful friends Only Laura's Resourceful sister Marion And faithful Walter Can save her From his wicked Machinations Or machinations I don't know how to say it And the terrorists Of the insane asylum But who is The mysterious woman In white Who haunts The moonlight roads And hidden graveyards And will her secrets Save Laura Or destroy them all Soou muito bem E depois tem aqui duas Tanto na frente Como na parte Como na contracapa Tem duas frases escritas Pela Sarah Waters Que eu li este ano E gostei imenso E pronto Eu não sei se tenho espaço Para ler este livro este ano Porque eu já tenho uma TBR muito Bem definida E muitos livros Muito grandes Este Que tominha que tem este Este livro tem quase 772 páginas Ok Mas sim Não me arrependo De ter aqui nos minhas estantes É um livro que eu tenho que ler E os outros livros Desta série Tenho pelo menos Mais O The Moonstone Do mesmo autor Que eu quero comprar O The Mysteries Of Udolfo Que eu agora não lembro De quem é Mas que eu sei Que quero também ler A Sicilian Romance Que é de uma autora Que eu agora não lembro É um livro Gótico Como o The Castle of Otranto Otranto Ou Otranto Não sei Também é gótico Que eu também quero ler E o The Monk Que eu também tenho curiosidade Portanto Coisas para ler The Woman in White Não vou ler o porfácio O The Woman in White Every Process As the Judge As the Judge Might once Have heard it So the Reader Shall hear it now No Circumstance Of Importance From the Beginning To the End Of the Disclosure Disclosure Shall be related On hearsay Evidence When the Writer Of these Introductory Ugh Introductory Ha ha When the Writer Of these Introductory Lines Walter Hartwright By Name Happens to be More closely Connected Than others With incidents To be recorded He will describe Them In his own Person When his Experience Fails He will retire From the position Of narrator And his task Will be continued From the point At which He has left it Off By other persons Who can speak To the circumstances Under notice From their own Knowledge Just as clearly And positively As he has spoken Before them Pronto E agora era capaz De continuar a ler isto Um livro que O próximo livro Foi um livro que eu comprei Por impulso Quando comprei Um outro livro Da autora E que como eu já andava Para ler coisas Desta autora Há bastante tempo Achei que Poderia ser interessante Começar por contos Até porque eu gosto De contos É um livro O livro é este É o The Collected Short Stories Da Jean-Ri A Jean-Ri que escreveu Ver se tem aqui O nome do livro Porque eu esqueço-me Sempre do nome do livro Wide Sargassos Se o vasto mar de sargassos Quando comprei este livro Da autora Que foi a seguir A ter lido O livro Jane Eyre Porque é uma espécie De prequel Porque eu gostei bastante Por acaso gostei bastante E gostei muito A escrita Da Jean-Ri Ora bem O que é que eu sei Sobre este livro Em específico Nada A capa É interessante Mas é assim Esta é uma daquelas Capas muito Normais Dos Penguin Modern Classics Não sei se foi Dos primeiros Penguin Modern Classics Que eu Comprei Mas que não Não vai ser o último Porque eu gosto imenso Não só gosto dos livros Que foram escritos No início Final do século XIX Início do século XX Se tem acompanhado As minhas leituras Sabem que eu tenho lido Bastantes coisas Desta época Ultimamente E por isso mesmo Pronto É normal que vá Adquirir mais livros Deste Período Ora Então vamos Saber mais coisas Sobre a Jean-Ri E pronto Como é um livro em inglês Vou ter que falar outra vez Em inglês Jean-Ri was born In Dominica In 1819 The daughter Of a Welsh doctor And a white Creole mother She came to England When she was 16 Where she trained As an actress And worked On Cora's lines In 1999 No In 1919 She married Jean Langlet Edward Deneuve With whom she lived On the continent Until their divorce In 1923 One child From the marriage Survive It was in Paris It was in Paris That she came Under the influence Of the novelist Ford Maddox Ford Who encouraged Her to write Rhi's first book A collection of stories Called The Left Bank Was published In 1927 This was followed By Quartet After Leaving Mr. McKenzie Voyage in the Dark And Good Morning Midnight In 1932 She married Leslie Tilden Smith Who was a reader With the publisher Hamish Hamilton And acted As her literary agent He died In 1945 In 1947 She married Max Hammer Leslie's cousin Max was convicted Of fraud And as he Was moved From prison To prison Rhi's followed him And disappeared From the literary scene On his release They moved To a cottage In Devon Where Rhi's Was rediscovered In 1958 She had begun Work on a Dominique-based novel On her return From a visit There in 1936 Despite poverty And ill health But with the support Of her editor Diana Hattel This would be published As a white Sargasso sea In 1966 The novel Was Rhi's response To Jane Eyre And was a sensational Comeback It won literary prices On publication And is today Recognized As her masterpiece Rhi's wrote Two further Story collections Tigers Are better Looking And Sleep It Off Lady She died In 1979 And her Unfinished Autobiography Smile Please Was Published Postumously The same Year Por acaso Eu quero ler A autobiografia Que ela começou A senhora parece ter tido Uma vida Fascinante Casada Três vezes Viajou Por toda a Europa Ou pelo menos Inglaterra e França E além disso O facto de ela ser Filha de uma Criola branca Eu acho que É extremamente importante Na escrita Do white Sargasso Sim Porque a personagem Sobre o que ela escreveu Também era criola E eu acho que Isso é muito interessante Mesmo Agora sobre este livro Que há É uma Que é uma Recolha dos contos Todos dela Pronto Bringing together All of Jean-Ry's Short stories This collection Contains some of her Most dazzling And devastating Writing Here are Seated hotels And bars In bohemian Paris Rooney's Love Affairs Caribbean Childhood Ex-Chorus Girls In London Bedsits Old ladies In Gronken Genteel poverty Always outsiders Always close to the edge Told with painful clarity And sharp humor They cover the whole of Rees Writing life Including All of her collections The Left Bank Tigers are better looking And Slip it off Lady As well as Three additional stories Porquê que eu ainda não Comecei este livro Espera Eu sei porquê que não Comecei este livro Eu ainda não comecei este livro Porque tenho uma série De antologias Começadas E não acabadas Porque senão Era já um dos próximos A ler Não só A vida da autora Parece fascinante Como toda a sua escrita Me parece fascinante Pronto Eu este Do Jean Ries Como é um livro de contos E o Como é que se diz A introdução não é escrita por ela Escrita pela sua editora Acho que é assim que se diz Vou ler o início do primeiro conto Que parece que é o conto Illusion Miss Bruce was quite an old Inhabitant of the quarter For seven years she had lived there In a little studio Up five flights of stairs She had painted portraits Exhibited occasionally at the salon She had even sold a picture sometimes A remarkable achievement For Montparnasse But possible For I believe She was just clever enough And not clever Though I am no judge Of these matters She was a tall Thin woman With large bones And hands And feet One thought of her As a shiny example Of what character In training British character In training Can do After seven years in Paris She appeared Utterly untouched Utterly unaffected By anything Etic Slightly exotic Or unwholesome Going on All the time All around Here Were the cult of beauty And the worship Of physical love She just looked At her surroundings In her healthy Sensible way And then dismissed Them from her thoughts Rather like Some sturdy rock With impotent blue waves Washing round it When pretty woman Passed her in the street Or sat near her In restaurant She would look Appraisingly With the artist's eye And make a suitable Critical remark She exhibited No tinge of curiosity Or envy As for the other The petite femme Anxiously consulting The mirrors Of their bags Anxiously And searchingly Looking around With darkened eyelids Those unfortunate people Would say Miss Bruce Not in a hard way But broad-mindedly Breezly Indeed with a thoroughly Gentlemanly intonation Those unfortunate little people Acho que sim Acho que também é um bom exemplo Do que é que eu vou encontrar Aqui neste livro E por último O primeiro livro Que eu trocai Ou recebi Do booktube Mas que eu ainda não li Shame on me O livro é The Woman Upstairs Da Claire Messed Up Messed Up Eu digo sempre que é Messed Up Porque Não sei A piada faz-se Muito facilmente Foi um livro Que eu troquei Ou recebi Da Dora O que é que eu sei Sobre o livro Não muita coisa A capa É muito gira E eu Há uns dias Estava a ver Um vídeo Da Jane Campbell E vi que ela tinha O livro na estante E eu Hum Se calhar está na altura De ler o livro Mas sobre o que é que é o livro Não sei Mas vamos descobrir Ora bem Esta senhora É a Claire Messed Essa Claire Messed Was born In 1966 She is the author Of three novels Including The Imperator's Children Eu não estou que a seguir dizer Essa palavra Pai se desculpa A New York Times Bestseller And two novellas She lives in Boston With her husband And their two children Sobre o livro I'm halfway through my life Or maybe more And I'm finally awake To the fact that It's in my hands alone I believe in other people Had faith Been patient Waiting for my moment Enough already Who have I been kidding? Nora Eldridge Has always been A good girl A good daughter A college A friend Employee She teach At an She teach At an elementary school In Cambridge Massachusetts Where the children And the parents Adore her But her real passion Is her heart Is her art Which she makes Alone And scene To be an artist Is, she is sure Her real destiny Then one day Risa Said Appears in her classroom Eight years old A perfect Beautiful boy Risa's parents Are on a year-long visit From Paris Skandar His father Has a fellowship At Harvard Sirena His mother Is a glamorous Installation artist Apparently On the brink Of a huge Sussex Whatever For that magical year Nora is admitted Into their Charmed circle And everything Is transformed Or so she believes As it turns out Her liberation From the benign Shackles Of her whole Old life Is not quite What it seems And she's about To suffer A betrayal More monstrous Than anything She could have imagined Já não me lembrava Que a personagem principal Era artista Sabia que ela era professora Mas a parte do artista Acho que não tinha feito o clique Não sei Estava a ver só como é que era A capa dura É um livro Eu quero ler o livro Aliás, eu acho que já está na altura De ler Gostava até de ainda o ler Este ano Mas Não sei Acho que vai ser Acho que é um livro Estranho É um livro que eu vou ter Acho que ainda tenho que ir ao Goodreads Ler algumas reviews sobre o livro Eu quero ler Sem dúvida alguma Mas Não sei Acho que vai ser um livro estranho Part 1 How angry am I? You don't want to know Nobody wants to know about that I'm a good girl I'm a nice girl I'm a straight A Straight laced Good daughter Good career girl And I never stole anybody's boyfriend And I never ran out on a girlfriend And I put up with my parents Shit And my brothers Shit And I'm not a girl anyhow And I'm over 14 fucking years And I'm good at my job And I'm great with kids And I held my mother's hand When she died After 4 years of holding her hand While she was dying And I speak to my father Every day on the telephone Every day Mind you And what kind of weather Do you have on your side of the river Because here It's pretty grey And a bit muggy too It was supposed to say Great artist On my tombstone But if I died right now It would say Such a good teacher Daughter Friend Instead of what I really want to shout And I want it I want in big letters On that grave too Is Fuck you all Don't all women feel the same? The only difference is how much we know we feel it How in touch we are with our fury Definitivamente Este Acabou de subir na lista de livros que eu quero ler Meu Deus Que início tão Chateado Vamos ver o que é que vai sair daqui Portanto foram estes os 5 livros Já leram algum destes livros Se leram Recomendam começar por alguma coisa Ou se já leram algum destes autores Mesmo que tenham sido outras obras Digam-me Ficaram com curiosidade com algum destes livros Digam-me também nos comentários E até ao próximo Até ao próximo vídeo Tchau